E ae doidinho, é a turma do Ronaldinho, só quem dibra? O Ronaldinho é um artista, é especialista, olha o que ele faz com o adversário, analisa E o Neymar é um artista, é especialista, olha o que ele faz com o adversário, analisa Olha o que ele faz com o adversário, analisa Olha como o Dibrão não mexe com eles não, olha como o Dibrão não brinca com os caras não Olha a humilhação Deixa o zagueiro com a bunda no chão, deixa o volante com a bunda no chão Deixa o goleiro com a bunda no chão, deixa geral com o bumbum no chão Chão, 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 chão Deixa o puyol com a bunda no chão, ou boa tengue com o bumbum no chão Deixa o goleiro com o bumbum no chão, 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 chão O Cristiano é um artista, é especialista, olha o que ele faz com o adversário, analisa O Leonel é um artista, é especialista, olha o que ele faz com o adversário, analisa Olha o que ele faz com o adversário, analisa Olha como o Dibrão não mexe com eles não, olha como o Dibrão não brinca com os caras não Olha a humilhação Deixa o zagueiro com a bunda no chão, deixa o volante com a bunda no chão Deixa o goleiro com a bunda no chão, deixa geral com o bumbum no chão Chão, 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 chão Deixa o geral com a bunda no chão, deixa o piquê com o bumbum no chão Até Beckenbauer com o bumbum no chão, 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 chão E aí E aí E aí E aí E aí E aí